Fazendo grana na city Mano, eu sempre tô triste Sempre mexendo de kit Sempre tentando fazer hit Não suporto essa bitch Mano, eu odeio essa vida Trampo sempre pra ter grana Essa mina é uma bandida Ela quer tudo as minhas gramas Ela quer fumar meu weed Tente ver se não insiste Eu nunca te fiz um convite Ela se corta de sangra no meu chão Ela só excite, girl Ela sangra no meu chão Ela só decida, girl Ela sangra no meu chão É uma bandida Ela esqueça Até a próxima Legenda por Sônia Ruberti